Quando o Ronaldo me ligou, falou assim, Marcos, eu queria fazer uma praia. Como que vai ser essa praia? Uma praia com todo tipo de gente. Tô dentro, eu posso abrir o desfile? Eu até brinquei com ele. É um cashmere bem diversificado. A gente não quis fazer anos 1920, literais. A gente quis o toque de 2017, tanto é que ela não tem pó. Ela tem um blushzinho rosadinho dos anos 20. Esse olho, esse olho marrom, mas junto com o marrom tem um fúcsia. Acreditem, naquela época as mulheres usavam maquiagem das praias. Na boca é uma mistura de dois batons rosas. Um rosa médio e um rosa talco. Que, aliás, essa cor aqui é exatamente da mesma cor da cartela do Ronaldo. A boca só pintada no meio e um blushzinho rosa no meio das maçãs. Eu acho lindo a mistura de cores. Você colocar uma sombra rosinha com batom laranja, é uma cor fria com uma cor quente, que eu acho que combina com a pele da brasileira. Fazer um delineador engraçado, um azulão com preto. Eu sempre defendi que maquiagem, cabelo, você usa de acordo com seus traços, seu estado de espírito, e, principalmente, de acordo com sua personalidade.